Fala galera do youtube, tudo bom com vocês? Rodrigo Vieira em mais um vídeo tutorial e para você que está chegando ao meu canal, meu muito bem vindo. Para você que está fora do país Hello people, Rodrigo Vieira em tutorial, welcome my channel. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser bem rapidinho porque eu vou tirar uma dúvida de um instituto, está até aqui, do instituto britânico eles me fizeram uma pergunta no meu canal, eu fico muito honrado por ter me encontrado no youtube e eu consegui esclarecer algumas dúvidas e o pessoal aqui me fez a seguinte pergunta Olá Rodrigo, muito obrigado pelo tutorial e como fazemos o upload desse banco de dados para um servidor pelo terminal. Bom, muito bem, então eu vou ensinar vocês aqui a como fazer isso Bom, a primeira coisa é que você tenha já o arquivo .esql já no seu servidor, em qualquer diretório o segundo passo é o seguinte, é você ter acesso aos dados de login e senha do seu servidor mysql aqui na minha área de trabalho eu já tenho um arquivo aqui chamado agenda.esql inclusive no meu terminal está aqui, eu já estou na área de trabalho bom, o que que eu tenho que fazer agora, como eu importo isso, você utilizando o comando mysql ok, o dump você faz a extração e o comando só mysql você vai jogar para lá você põe mysql, a flag u de usuário, você coloca o usuário, o nome do seu usuário, traço p, ok de password e na sequência você vai colocar o nome do seu banco de dados, no meu caso é agenda eu já tenho já um banco construído lá, só que eu não tenho as tabelas as tabelas estão dentro desse arquivo chamado agenda.esql o que que eu vou fazer agora? eu tinha feito aquela hora o sinal de maior para a gente exportar agora eu vou colocar o sinal de menor e vou chamar aqui de agenda.esql apertei o tab, ele já autocompleta, vou apertar o enter agora ele vai estar me pedindo a senha do banco de dados se eu vier aqui e digitar a senha do meu banco de dados, pronto a minha tabela já foi para lá, né bom, vamos entrar aqui então opa deixa eu entrar no meu banco aqui show data bases aqui ele vai exibir todos os bancos, melhor, aqui eu já vou direto use agenda é isso show tables, vamos ver tá lá, ok pessoal do instituto aí, se tiver dúvida pode me mandar um comentário, ok eu fico muito feliz aí, não só pelo pessoal do instituto britânico mas pela galera que acompanha o meu canal, tá deixa seu comentário, deixa seu like não esqueça de ao começar a assistir o vídeo clica no botão de inscrever-se e clica no sininho para você receber a notificação tá bom um abraço a todos aí, valeu e aí e aí e aí